Olá, eu sou o Macir Alves, eu sou presidente da C Games, também sou titular do Conselho de Jogos Eletrônicos Digitais pelo Governo Federal, através do Ministério da Cultura, sou embaixador entre Brasil e Itália, Brasil e Espanha na área de jogos, e também sou curador de games aqui na Camps Parque. E o que eu venho falar para vocês é sobre a importância da inclusão do Vale Cultura para eles. Games no Brasil ainda é algo embrionário, essa indústria está nascendo agora, nós já temos um forte comércio e o desenvolvimento nacional está começando a nascer. E por que eu venho aqui falar para vocês isso? Porque tem agora a discussão sobre o Vale Cultura e que produtos podem ou não podem ser colocados no Vale Cultura. Estamos lutando aqui para games serem inclusos no Vale Cultura porque o game é uma forma de arte. Então, nós temos um game como trilha sonora, arte gráfica, 3D designer, temos o enredo. Então, o que acontece? Os jogos do Brasil, eles não levam a devida atenção, eles são um pouco que... Existe um certo preconceito com jogos, com essa questão de violência e essa questão de não ter nada similar no Brasil para não ser importado. Mas o que acontece? No Brasil, nós sempre sofremos muito com a questão da pirataria. Por quê? Porque os games, eles são vendidos a um preço muito caro. O imposto sobre games aqui no Brasil, se ele é físico, se ele é chefe de fora, é 72,8%. É um dos maiores impostos que nós temos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, é maior que arma de fogo. O que nós teremos que fazer com esses movimentos? É fazer com que o governo enxergue que games é, sem dúvida, um foco de economia criativa para o nosso país. E um foco que está em pleno crescimento. Então, o que acontece? Se o Vale Cultura puder ser usado para os games, existem muitas empresas que vão querer vir aqui para o Brasil investir em jogos porque eles sabem que vão ter uma demanda maior para isso. Então, eu aposto que, assim como o Vale Cultura funciona para games, o nosso país seja um polo para games e seja visto por outros países como um marco. Porque vai ser um dos poucos países em que o Ministério da Cultura vai apoiar diretamente quem consome esse tipo de material. Muito obrigado.